Olá pessoal, neste vídeo irei falar um pouco sobre os câmbios automatizados de dupla embreagem que são moda agora, principalmente para aqueles que curtem dirigir mais esportivamente temos como exemplo os câmbios DSG da Volkswagen, S-Tronic da Audi que na verdade é o mesmo câmbio da Volkswagen mas com uma programação diferente e o Powershift da Ford, entre outros porém esse câmbio não é perfeito, ele tem algumas questões que ninguém fala e eu irei explicar tecnicamente porque esse tipo de câmbio talvez não seja ideal para você além disso, é importante lembrar que esse tipo de câmbio está sendo cada vez menos usado sim, é isso mesmo, o câmbio da vez vai morrer no futuro breve olhando o mercado nacional como exemplo, a Ford já está abandonando o problemático Powershift e está voltando com o câmbio automático convencional de 6 marchas a nova EcoSport, por exemplo, já utiliza esse câmbio a Volkswagen também já demonstra movimentos de parar o uso do DSG e o retorno do câmbio com conversor de torque já aconteceu em modelos da Audi e da BMW também que anunciou, a BMW no caso anunciou o mesmo destino desse câmbio para a linha M eu já tive carros com câmbio CVT, câmbio automático com conversor de torque câmbio DSG de 7 marchas a seco e DSG de 6 marchas banhado áudio no fim do vídeo eu também irei falar da minha opinião pessoal sobre esse tipo de câmbio antes de mais nada, vale esclarecer um fato primordial a transmissão mais eficiente em termos de rendimento e perdas é a manual enquanto a automática tradicional com conversor de torque é a menos eficiente esses paradigmas foram se transformando com o passar do tempo e hoje vemos ótimos resultados nos testes de consumo com transmissão automática com grande número de marchas isso não significa que se tenha obtido melhor eficiência que a manual mas que se consegue trabalhar com o motor em rotações mais adequadas para cada situação em relação a caixa manual afinal, a caixa manual tem uma limitação prática do número de marchas então o máximo usado hoje em um carro é 7 por uma questão de conveniência imagina ter um carro com um câmbio manual de 10 marchas por exemplo, ninguém iria aguentar dirigir esse carro transmissão automatizada de dupla embreagem ou DCT, que em inglês significa Double Clutch Transmission nasceu com a proposta de obter o melhor dos dois mundos o conforto da automática e a eficiência da manual mas isso em termos o câmbio de dupla embreagem nunca terá eficiência da manual por necessitar de uma bomba hidráulica que consome energia para a atuação da embreagem e da troca de marcha contudo, sua eficiência tende a ser maior do que a da automática a menor eficiência da transmissão automática manifesta-se sobretudo enquanto o conversor de torque está atuando seu acoplamento não é direto e sim por um meio viscoso um fluido através de três principais partes bomba, turbina e estator seria como colocar o ventilador à frente do outro e ligar o ventilador que está atrás o da frente giraria impulsionando pelo movimento do ar criado pelo ventilador de trás o que faz o papel da bomba já o estator atua para produzir um papel fundamental do conversor de torque que é redirecionar o óleo que foi usado para movimentar a turbina mas que ainda possui energia cinética de volta à turbina com esse princípio se consegue multiplicar o torque fornecido pelo motor em função da relação da rotação da bomba e da turbina como exemplo, se as rodas estão paradas e o motor funcionando tem-se uma multiplicação do torque entre 1,7 e 2,1 conforme o projeto do conversor ou seja, o torque transferido para a transmissão chega a superar o dobro do fornecido pelo motor isso produz uma importante característica dessa transmissão a alta força de saída responsável por um pico de aceleração no começo do movimento do carro que produz boa sensação de desempenho claro que tudo tem um preço seu rendimento dificilmente passa de 85% em outras palavras, perde-se 15% de potência e combustível para esse efeito durante muito tempo, as transmissões automáticas tiveram poucas marchas no início eram só duas, depois três e quatro como algumas ainda hoje tem pois o conversor compensava os buracos entre elas como exemplo, a relação da primeira marcha podia ser igual da segunda da caixa manual sem prejudicar a capacidade de rampa ou aceleração inicial o menor número de marchas também beneficiava o conforto por não haver tantas trocas o preço a pagar, como vimos, era a menor eficiência toda vez que o conversor estava trabalhando por isso se criou o bloqueio de conversor, lock up de início, aplicado apenas a última marcha e hoje disponível na maior parte delas se não em todas, é como uma embreagem que elimina o conversor quando não necessário como em velocidade constante em rodovia, o que melhora drasticamente a eficiência da transmissão mesmo com bloqueio, porém, automática com conversor e engrenagens do tipo epicicloidal apresentam maiores perdas afinal, existe todo um sistema banhado em óleo com diversos atuadores hidráulicos para frear cada engrenagem por meio de embreagens multidisco para criar as marchas conforme a atuação e liberação culminadas das embreagens é como se houvesse uma embreagem para cada marcha quando se constatou que a caixa automática não obtinha a eficiência necessária para atender a limites mais severos de emissões e poluentes de gás carbônico migrou-se para a caixa automatizada de dupla embreagem oferecida pela primeira vez em 2003 pelo grupo Volkswagen no Audi TT e no Golf R ao usar uma embreagem para marchas par e outra para marchas ímpares ela faz com que o veículo em aceleração tenha trocas de marchas muito rápidas e confortáveis quase sem interrupção de torque mas há certos problemas de comportamento nessa transmissão 1. Aceleração lenta no início do movimento do veículo com baixo pico de aceleração o fabricante pode atenuar esse problema com primeira marcha bem curta e motor com fornecimento de torque alto e rápido contudo, mesmo que atinja acelerações iguais as da automática precisa-se de um tempo maior até chegar ao volume máximo além de um motor com maior torque nesse gráfico a gente pode comprar o mesmo veículo equipado com uma transmissão automática com conversor de torque e com uma caixa de dupla embreagem e a gente pode ver na região amarela que o veículo com a transmissão automática com conversor de torque atinge seu máximo em tempo muito menor que o veículo com caixa de dupla embreagem 0,6 segundo versus 1,3 isso garante uma saída mais forte e maior sensação de desempenho com a automática como resultado da maior aceleração inicial o veículo com transmissão automática consegue melhor tempo de 0 a 100 do que o dotado com a caixa de dupla embreagem 12,4 segundos contra 13,5 segundos no veículo com dupla embreagem o uso da primeira marcha curta e motor com alto torque no caso 24,1 kgfm traz boa aceleração na saída a ponto de patinar os pneus mesmo assim perde em tempo de resposta para o veículo com um motor de torque menor 15,3 kgfm e transmissão automática as trocas são rápidas ao alternar entre uma marcha par e uma ímpar ou seja, marchas que não usem a mesma embreagem como de terceira para quarta ou terceira para segunda sobretudo se a próxima marcha já estiver pré-selecionada como de terceira para quarta contudo, as mudanças se tornam lentas entre duas marchas que usam a mesma embreagem como de quinta para terceira nessas situações comuns em retomadas e ultrapassagens automática consegue trocas muito rápidas e sem interrupções de torque pois se comporta como se houvesse uma embreagem por marcha veículos com dupla embreagem saem-se bem em reduções entre marchas que usam embreagens diferentes no caso do gráfico o acelerador foi pressionado aos 37,7 segundos a velocidade constante de 60 km por hora o término da troca ocorreu a 38,3 segundos ou seja, em apenas 0,6 segundos a caixa reduziu de sexta para terceira o pico de aceleração foi ocorrer a 38,9 segundos quando o turbo em pressão ou seja, 0,6 segundos de retardo um turbo lag por outro lado a caixa de dupla embreagem tem um tempo longo de troca em redução entre marchas que usam a mesma embreagem no caso do gráfico o acelerador foi pressionado a 23,1 segundos a 80 km por hora constantes e o término da troca ocorreu apenas em 24,4 segundos ou seja, 1,3 segundos para vir de sétima para a terceira marcha o pico de aceleração foi ocorrer somente a 25,1 segundos quando o turbo ganhou pressão 0,7 segundos de retardo no total foram exatos 2 segundos para ter a aceleração requerida pelo motorista com a tecnologia atual em sistemas de controles eletrônicos capazes de trabalhar com muitas informações e alta velocidade de processamento podem se criar transmissões automáticas com grande número de marchas temos visto até 10 sem prejuízo à agilidade nas trocas com tantas marchas é possível usar o conversor de torque apenas nas saídas e ao mesmo tempo manter o motor em sua melhor condição de rotação com diferentes velocidades e cargas em uma situação de ultrapassagem uma automática de 10 marchas pode sem problemas pular da décima para a quarta marcha em um intervalo muito pequeno aliás, hoje as caixas automáticas mais avançadas são tão rápidas que é comum a transmissão ter de esperar o motor chegar à rotação ideal para que não haja solavancos durante a troca de marcha na minha experiência pessoal com câmbios de dupla embreagem posso listar mais alguns problemas além desses dois que se tem anteriormente 1. No caso do câmbio DSG de 7 marchas a seco ele segura a marcha até 4000 rotações para fazer a troca quando se está andando em uma rua com piso irregular como uma rua de paralelipípedo que gera ruído no motor e consumo de combustível desnecessários além de fazer um barulho metálico 2. O câmbio só volta para a primeira marcha quando o carro está praticamente parado a menos de 5 km por hora ou seja, se você tiver que subir uma rampa para sair da sua garagem ele vai segurar em segunda marcha até o carro quase parar e não conseguir mais subir quando você passa por um cruzamento onde a preferencial não é sua você vai devagar e quando volta a acelerar para passar o cruzamento o câmbio sempre vai estar na segunda marcha onde o certo é se ele reduzir para a primeira isso deixa as tomadas na cidade também muito lentas 3. Por fim, os câmbios de dupla embreagem que equipam os carros fabricados no Brasil que são o DSG e o Power Shift são extremamente problemáticos é comum carros com pouca quilometragem apresentar problemas nesses câmbios seja de problema de mecatrônica ou desgaste prematuro das embreagens antes de comprar um carro com campo de dupla embreagem tente andar com ele em uma situação comum do dia a dia e veja se você se adapta a ele se você gostou desse vídeo não se esqueça de dar um like e assine o canal para mais vídeos sobre carro muito obrigado e aí e aí e aí e aí e aí